No capítulo de hoje, lemos que os filisteus pegam a Arca da Aliança e a colocam no templo de Dagon em Asdode. No entanto, durante a noite, a estátua de Dagon cai e se quebra em pedaços. Surtos de tumores começam a infligir os habitantes de Asdode. Os filisteus movem a Arca para a cidade de Gat e depois para Ekron. Mas em cada local surgem focos de tumores que infligem aos habitantes. O povo pede que seus líderes mandem a Arca de Deus de volta para Israel. Eu chamo sua atenção para o verso 11, que diz assim, A presença de Deus, amigos, é um privilégio e deveria ser bem-vinda em todo lugar. Mas há pessoas que preferem distância da presença divina, pois há outros interesses. Deus nos causa pavor, gritam alguns. Ele vai nos matar, queixam-se outros. A presença de Deus pode santificar o lugar e as pessoas, ou pode apavorar e amedrontar. Tudo depende das pessoas. Hoje, Deus quer estar conosco, que a sua presença santifique a nossa vida. E se preciso for, assim como ele fez com Dagon, que ele, entre aspas, quebre a nossa cabeça e braços. Ou seja, que transforme as nossas intenções e ações. Somente assim, desfrutaremos plenamente de sua santidade. Que Deus abençoe você, a sua família e as suas atividades neste dia.